Olá, meninos, meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Eu sou a Provanessa e novamente estou aqui para continuarmos aí com as nossas videoaulas, aprendendo, estudando, observando aí assuntos bem interessantes, não é? Para vocês aí que estão iniciando o ano letivo, começando aí a entrar em contato com os conteúdos, não é? Sendo acolhido aí por um novo ano que começa de estudo, de trabalho, de atividades e aí de convivência com os outros também, porque não, não é? Nós precisamos conviver com o outro, a gente está estudando sobre a importância disso para a vida de nós como seres humanos e a gente tem aprendido aí diversos assuntos, diversos conteúdos importantes para que nós estabeleçamos aí metas, objetivos, traçando um bom projeto de vida. E aí a gente vai saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olha só, pensando aí, ó, nesse tema geral que envolve aí vários assuntos que nós já estamos estudando aqui, vamos continuar estudando aí nas próximas videoaulas, é educação para a vida. A gente agora vai estudar sobre esse tema aqui, ó, direitos e deveres. Minha liberdade começa onde termina a do outro. Quando a Pró apresenta esse título, o que é que vem aí na sua cabeça, no seu pensamento? A gente já começa a observar aí duas palavras muito importantes, a palavra direitos e a palavra deveres. E a gente já percebe que direitos e deveres estão relacionadas aí à movimentação necessária para o ser humano de viver em sociedade. E a gente já observa aí que desde o começo dos primeiros grupos sociais, das primeiras organizações sociais, é que foi necessário se estabelecer regras de convivência, regras do que pode fazer, do que não pode fazer, para que os relacionamentos, para que as relações sociais acontecessem de forma favorável, não é? De forma a promover a evolução, a promover o desenvolvimento, o bom convívio com todos. Então a gente já percebe aí que direitos e deveres é algo que regula a sociedade, não é? Que orienta a sociedade e faz a gente pensar que nós temos direitos e deveres e que o outro também tem direitos e também tem deveres e que precisa haver respeito mútuo, tanto de nós para com o outro, quanto dos outros para com a gente, em relação aí a tudo que pode fazer e ao que não pode fazer também. E aí para iniciar, para fazer a observação dessa imagem, né? Com essas mãos, acolhendo aí um grupo de pessoas, para a gente observar, não é? Que os direitos e os deveres existentes em sociedades, nas sociedades, é algo que existe há muito tempo e que vai ajudar as sociedades a se desenvolver e vai ajudar as sociedades a se organizar. E os direitos e deveres, eles estão aí associados aos diferentes grupos sociais que vão compondo, que vão formando as comunidades, que vão formando as cidades. Mas aí observando direitos, deveres, a prova em falando de tudo isso, não é? A prova trouxe agora uns questionamentos, né? Umas perguntas para a gente observar, encontrar respostas, prestar atenção nas informações que a prova vai passar, para que a gente aí consiga respondê-las ou ter um direcionamento das possíveis respostas. Olhem só, vocês sabem o que são direitos e o que são deveres? O que vocês acham de termos direitos e de termos deveres? É algo bom, ruim? Você sabe do que se trata? Você sabe aí quais são os seus direitos e quais são os seus deveres? De que forma os seus direitos e deveres? De que forma os direitos e deveres interferem em nossa vida social? Eles interferem em nossa vida social? Eles existem com alguma função? O que é que vocês pensam? O que é que passa aí pela cabeça de vocês, pelos pensamentos de vocês? Vamos lá estudar? Olhem só. A prova foi buscar, né? No dicionário, o significado de alguns conceitos, de algumas palavras que nós estamos aí questionando, não é? Este significado. E aí, o primeiro significado que a prova traz é para a palavra direitos. E aí, segundo um dicionário virtual, né? Um dicionário que a prova acessou na internet, aparece a seguinte definição. direitos. Direitos, liberdades fundamentais garantidas por lei e que variam de sociedade para sociedade. Opõe-se aos deveres. Então, a gente já viu aí que direito é o oposto de deveres. As obrigações que não estão sujeitas. Os direitos aí, conjunto das regras e das leis que regulam e organizam a vida em sociedade, que aí são os direitos civis. Então, quando a gente pensa em direitos, a gente pensa em liberdades, né? Em algo que nós, no caso, temos aí garantidos, que sejam feitos para nós ou por nós. E dever ou deveres, não é? O que se pensa aí? Por dever e por deveres. Ser obrigado a pagar. Possuir obrigações. Aí tem alguns exemplos, né? Devia uma fortuna ao pai, continua devendo ao governo, quem deve teme. Sentir obrigação ou agradecimento por estar sujeito a, devia várias obrigações à mãe, deve a bondade à mãe. Então, quando a gente observa em dever ou deveres, a gente já associa a palavra obrigação. Então, há algo que a gente precisa fazer. E aí, junto com dever, né? Deveres e também com direitos, a Pró trouxe aí outros conceitos que caminham junto com essas palavras, para que a gente consiga compreender onde os direitos e os deveres estão incluídos em nossa vida, de que forma os direitos e os deveres fazem parte da nossa vida. Cidadania. Já ouviu essa palavra? Olha só. O que é cidadania? Exercício dos direitos e deveres inerentes às responsabilidades de um cidadão. Votar, por exemplo, é um ato de cidadania. Característica de um cidadão ou de quem recebeu o título de cidadão, possuindo todos os direitos e deveres garantidos pelo Estado. Cidadania. Então, quando a gente pensa em cidadania, a gente pensa aí no exercício, no fazer, não é? No agir. E aí, a gente observa aí que esse fazer, que esse agir, são dos indivíduos, são ações dos indivíduos que compõem a sociedade. E esses indivíduos possuem direitos e deveres. Então, quando a gente cumpre com as nossas obrigações, então, nós cumprimos com os nossos deveres, e quando a gente também tem os nossos direitos, né, sendo respeitados, tendo aí os nossos direitos sendo cumpridos, cumpridos, porque quem é de cumprir, não é? A gente está sendo cidadão, a gente está exercendo a nossa cidadania. E é importante lembrar que a gente só consegue exercer a nossa cidadania quando a gente conhece quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Então, antes da ação, é preciso conhecimento, para que a gente possa cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres, e também buscar, não é? Cobrar, observar se os nossos direitos estão sendo respeitados. E aí, há para trás mais, não é? Uma definição, que é a definição de estatuto. Já ouviu falar nesta palavra? Olhem só o que é que estatuto significa. Texto com regras, que organiza e regula o funcionamento de algo. Coletividade, organização, empresa, sociedade, escola, comércio, etc. Os novos. Lei orgânica, o regulamento de um Estado, uma associação, etc. O Estatuto dos Funcionários Públicos. Aí são exemplos. Então, quando nós pensamos em estatuto, nós estamos pensando aí num documento ou num texto, onde as regras que organizam a sociedade vão aparecer. Então, nos estatutos, vão aparecer os direitos e os deveres dos grupos sociais. E aí, existem diversos tipos de estatuto. Tem o estatuto da escola, tem o estatuto lá da associação de moradores, tem o estatuto do servidor público. Então, tem diversos estatutos que vão regulamentando a forma de agir com direitos e deveres para as pessoas que compõem os diversos grupos sociais. E por que a Pró está falando em estatuto? Porque a gente agora vai observar que existem diversos estatutos compondo a sociedade e organizando os direitos e deveres do cidadão. Lembra aí que a Pró falou de cidadania? E aí, entre os diversos estatutos, a gente observa que existe, por exemplo, o estatuto do idoso com os direitos e com os deveres das pessoas que se encontram aí nessa faixa etária de idade, que a gente já viu quando é que o ser humano, quando é que a pessoa, ela passa a ser considerada idosa. Então, vão existir regras que regulamentam a forma de viver das pessoas nesta idade, na idade da fase aí do idoso, da idosa. Então, com direitos e deveres para as pessoas nesta fase da vida. Existe também o estatuto, por exemplo, da pessoa com deficiência. Então, vão falar os direitos e deveres das pessoas que são cegas, que são surdas, que possuem outros tipos de deficiência. Por exemplo, deficiência motora, entre outras questões, entre outras dificuldades, que vão estar lá sendo regulamentadas, organizadas, dentro desse estatuto, dentro desse conjunto de regras. E aí, entre os vários estatutos, além de todos esses que a Proja mostrou, nós temos também o estatuto da criança e do adolescente. E aí, popularmente, né, conhecido como ECA. Mas não é ECA aí, ó, simbolizando nojo, não, né? É a sigla. É, C, A, que significa justamente Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, nesse conjunto de regras, né, nesse estatuto, vai estar contido todos os direitos e todos os deveres também, não é, das crianças e dos adolescentes. Então, das pessoas nessas duas fases da vida, que a gente já viu aí a infância e também a outra fase da vida, que é a adolescência. E aí, percebendo, né, e observando a importância de todos esses estatutos, a gente vai direcionar agora o nosso estudo ao ECA, né? Lembra aí que a Pro falou, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você conhece o ECA, né, já ouviu falar, né, nessa palavrinha, que é uma sigla, né, mas já ouviu falar nessas regras, nesses direitos e deveres aí seus, né, pertencentes aí a você? Hum, olhem só. A história do Estatuto da Criança e do Adolescente está intrinsecamente ligada ao contexto de fim da ditadura militar e ao processo de redemocratização do Brasil. Então, antes da criação do ECA, não é, a ONU, a Organização das Nações Unidas, já tinha ali observado a importância de perceber que as crianças precisavam de um cuidado especial. Então, já havia ali sido estabelecido, né, direitos, garantias a todas as crianças do mundo. E aí, nessa luta constante para que esses direitos fossem observados pelo poder público, né, aqui no Brasil, e sendo garantido aí por uma lei específica que cuidasse das crianças e dos adolescentes, foi criado o ECA. Mas essa criação aí só se deu, né, depois do final da ditadura militar, no momento em que o Brasil passava por um processo de redemocratização, né, que era aí devolvendo o poder de escolha às pessoas, à população. Então, junto com muitas mudanças políticas importantes para o nosso país, no qual a democracia começou aí a falar mais alto, as pessoas passaram aí a poder novamente escolher, né, e ainda mais escolher diversas coisas em nosso país, passaram-se também a observar a existência aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, ele foi regulamentado, ou seja, produzido, assinado pela Lei Federal nº 8.069, em 1990. É o principal marco legal e regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. Então, passa a ver aí, a partir da existência do ECA, uma observação maior, mais forte, mais importante, sobre os direitos da criança, né, e também dos adolescentes no nosso país. E assim fica garantido pelo ECA, que toda criança e adolescente tem direito à vida e à saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Também tem direitos aí à profissionalização e à proteção no trabalho. E aí, para complementar, não é? A nossa leitura de hoje é o livro Direitos da Criança, escrito por Ruth Rocha, certo? E aí a gente vai ver também nos poemas, né, nos versos do poema de Ruth Rocha aí, o quanto é importante, o quanto é interessante observar os direitos da criança sendo respeitados, né, e valorizados. A prova vai mudar de tela agora e a gente vai fazer a leitura do livro. Vamos lá? Então, vamos lá. Os Direitos das Crianças, segundo Ruth Rocha, com ilustrações de Eduardo Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida, contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lá, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Direito de perguntar, ter alguém para responder, a criança tem direito de querer tudo saber. A criança tem direito até de ser diferente e tem de ser bem aceita, seja sadia ou doente. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô. Ganhar um mundo presente, ouvir histórias do avô. Descer no escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola. O canto do bem te vi, bola, 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 bola. Lamber fundo de panela, ser tratada com afeição. Ser alegre e pagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas. Montar um jogo de amá, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel. Ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lindo revistinha, um amigo inteligente. Pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar uns pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha. Pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar. Ver carreiro de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalço no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, ter quem pinteia os cabelos. Ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho, bem quentinho. Sensação de bem-estar, de preferência um colinho. Uma caminha macia, uma canção de minar. Uma história bem bonita. Então, dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda, toda criança tem direito a ser feliz. Estou observando, então, o poema trazido por Ruth Rocha, inspirado na Declaração Universal dos Direitos da Criança, escritos e determinados pela Organização das Nações Unidas. A gente vai aí observar algumas perguntas. De olho, então, aí no livro. Você sabe quem é a autora? Não é? Já ouviu falar em Ruth Rocha? Olhem só. Ruth Rocha é uma autora brasileira e muito importante para o universo infantil, infanto-juvenil, porque escreveu aí vários e vários livros, várias histórias para este público. E aí o texto fala sobre o quê? Não é? O texto de Ruth Rocha, através dos versos, é um texto poético. A gente observa aí, justamente, né? Nestas palavras, a tradução ou a explicação daquilo que é considerado direitos de todas as crianças. Você acha, então, importante as crianças terem direitos? Claro que sim, não é? Ter direitos aí vai garantir que a vida das crianças, elas tenham aí os aspectos, que elas tenham aí as necessidades de toda criança atendidas. E atendidas por quem? Atendidas pelo poder público, atendidas pela escola, pela família, e por todos aqueles que têm o dever de zelar pelo bem-estar dessas pessoas, não é? Desses indivíduos, que é, no caso aí, as crianças e também os adolescentes, quando são incluídos aí entre esses direitos e deveres no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, observando aí o ECA, aí é importante a gente perceber e entender como esse documento, não é? Se faz necessário para um bom desenvolvimento social, um atendimento das necessidades da criança. Então, é importante a existência dele, desde quando ele começou a existir, mas também aí o conhecimento e o respeito a todas as regras que compõem, que constroem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos conhecer um pouquinho mais, não é? Mais algumas informações sobre esse documento. A Pro trouxe um videozinho para a gente observar. Então, vamos lá? De olho no vídeo. Este é Felipe. Ele tem cinco anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue à idade adulta. Para fiscalizar e garantir esse direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Até a elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde liberdade, respeito e dignidade convivência familiar e comunitária educação, cultura, esporte e lazer profissionalização e proteção no trabalho Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, assistir à mãe e à criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus tratos às crianças e adolescentes e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de adoção. Toda criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. é garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. É proibido todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos, salvo a condição de menor aprendiz prevista pela Constituição. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e atividades compatíveis com seu desenvolvimento. Música Então, sendo assim, observando a importância e como o ECA traz aí esses direitos e esses deveres, a gente vai observar que toda criança tem direitos à vida, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, à alimentação, à liberdade, à família, direito a ser socorrido, a cuidados especiais, a ter uma profissão, um nome e uma nacionalidade. Toda criança também tem deveres, certo? Não falar palavrão, dormir na hora certa, tratar bem os animais, respeitar os mais velhos, cuidar dos materiais e fazer a tarefa, não fazer birra, tomar banho e escovar os dentes, não brigar com os amigos. E aí a gente observa que os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Nós temos o direito à vida, direito à educação, direito de ser respeitado. Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente. Já os deveres são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. Assim, você também é um cidadão, faz parte aí, não é? Dentro dos direitos e dos deveres trazidos pelo ECA. Vou pular esse slide também. E aí a nossa aula acaba aqui com uma frase, não é? E aparece lá no início da nossa videoaula. Minha liberdade começa onde termina a do outro. Então, observem só os seus deveres e os seus direitos, tá certo? Para ser um cidadão aí, que tem aí todo esse respeito pelos deveres e os direitos seu e também do outro. Nossa aula termina aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto